Olá pessoal vou fazer um convite aqui para vocês vocês assistir um vídeo sobre o negócio que eu nunca fiz aqui você já vira fazer várias vezes tirar a banha e tirei banho bonitinha daquele jeitinho que eu gosto clarinha bem clarinha e vou fazer um pouquinho de carne de lata só tinha uma paleta que eu desossei ela vou fazer a carne de lata aí gente eu aproveito os ossos ó eu eu sempre aproveito os ossos então como ficou os ossos né eu já tinha de outra paleta que eu tinha deixado com gelado eu vou fazer aqui uma queijo de porco em alguns lugares chama queijo de porco é mas é mais comum eu conheço mais como queijo de porco que a gente usa os ossos para cozinhar para tirar o colágeno e solta toda essa carninha que tá nos ossos e a gente usa a pele essa pele aqui é a pele que eu tirei toda a gordura para tirar banho quem já viu eu tirando banho sabe que eu não tiro banho com a pele eu sempre vou fazer o queijo de porco de tempero para cozinhar os ossos que agora eu vou colocar os ossos para cozinhar a gente coloca a salsa normal né para cá o salsa de tempero normal duas cebolas inteiras uma cenoura e salsão normalmente né eu não vou sair daqui da cidade e na cidade para comprar salsão só para fazer o queijo de porco eu tenho na minha horta salsinha e eu tenho essa salsa especial aqui ó que chama Mitsubá é uma salsa japonesa que é até mais gostosa que o salsão então eu vou usar essa daqui basicamente para cozinhar o osso é isso aqui tá vai cozinhar quanto tempo cozinha cozinha até toda essa carne que tá no osso soltar e até a gente conseguir furar pegar o osso com o garfo que quando a gente consegue pegar o osso com o garfo a gente sabe que já soltou todo o colágeno do osso tá primeira etapa é isso eu vou colocar para cozinhar a pele explicada a pele tá aqui já tá aferventada é só do jeito que tá aqui eu vou ficar ela fininha ou deixar inteira tanto faz aí a pessoa pode colocar como quiser né para só para poder completar depois o queijo ou junto com a carne quando a carne soltada aqui essa parte é uma segunda etapa demora um pouquinho mais agora é só colocar esses ossos água quente nessa parte não precisa por sal porque o sal atrapalha para poder liberar o colágeno demora mais água quente foi para cozinhar e aquele temperinho ali só isso só deixa para por depois que tirar a carne dos ossos e aí pessoal já cozinhou a carne já tá largando dos ossos eu vou tirar a carne tirar daqui vou tirar a carne mas vou devolver os ossos aqui para a panela vou deixar eles continuarem para amaciar para liberar bastante colágeno porque ainda tá ó não fura ainda só vai tá bom quando furar mas a carne eu já posso descarnar porque ela faz parte do queijo também ela vai ficar muito mole e aí gente ó tirei toda a carne os ossos tá super quente vou devolver os ossos para a panela mesmo caldo que tava ó ele vai continuar cozinhando aqui até reduzir bem a água liberar bastante colágeno e os ossos estão duros ainda eu quero que eles se molhem que aí vai liberar todo colágeno que é o que interessa para poder fazer o queijo para dar uma qualidade boa isso demora tempo de cozimento gente não tem como eu precisar pelo o seguinte isso aqui é porco caipira pouco de quintal né eu acho que pouco de grande acho que nem dá para tirar colágeno o suficiente para fazer aí teria que muitos lugares vocês for ver receita esse saber que as pessoas acrescentam gelatina em color para fazer o queijo de pouco porque não tem colágeno suficiente nos ossos que elas têm acesso porco de branja eu acho que não consegue ter o tempo que eles recebem para o motor de crescimento cresce rápido demais também porque são animais que nem tomam sol nem nada né colágeno precisa de vitamina D para se formar precisa de sol né então nem sei se porco de granja dá porco de caipira né que é o caso aqui em casa mas é pela idade do povo ou poderia variar muito o tempo é um pouco mais velho claro vai demorar mais tempo né então se precisar o tempo não tem como aí aqui assim vai ficar até o osso ficar mole que eu posso curar com garfo eu tenho certeza que liberou todo colágeno e essa carne aqui que eu tirei do osso ela vai junto com a pelezinha para poder fazer para a gente poder fazer o queijo tá essa aqui eu vou guardar junto com as pelezinhas para poder fazer o queijo pronto pessoal chegou nesse ponto aqui ó agora eu já posso furar o osso com garfo então já deu aquele ponto que eu sei que todo colágeno foi liberado aqui eu vou escorrer vou tirar os ossos para deixar para os cachorros se divertir e passar o caldo na peneirinha para não ficar nenhum resíduo de lasquinha de osso nem nada só o caldo mesmo aí ó é isso aqui ó potei na peneira separei para não ficar nenhuma parte de resíduo que vai né um pedacinho de osso passa em duas peneiras para garantir que não ficou nada que incomoda depois né aí vai ficar esse caldo né aqui eu vou voltar ele para o fogo aqui um pouquinho qualquer coisa só para terminar de temperar tá com uma cor bem bonita como é só em casa só eu e o seu zé eu não posso pôr tempero verde porque senão estraga eu vou colocar um pouquinho pontinho de colher de colher de coentro moído e do meu tempero que eu faço em casa que tem alho colorau e açafrão né desse aqui eu ponho sal né aqui já tem sal aí eu vou dosar aqui vou temperar até ficar no ponto que o sabor fica agradável né um tanto assim vamos ver se tá bom aqui pode pôr gengibre em pó pode pôr o que a pessoa gosta né gengibre fica gostoso eu acho que gengibre combina muito com carne de porco eu particularmente gosto muito aqui o caldo é de osso de porco né um pouquinho mais de sal sem sal também fica chato aqui pode pôr molho shoyu quem gosta eu vou pôr uma colherinha vou pôr só um pouquinho de shoyu tá se não fica escuro fica feio e só um tantinho assim só para dar um sabor não dá para pôr cebola já foi no cozimento não precisa alho também tem aqui no meu temperinho não posso pôr alho cru então o tempero vai ser esse né aqui eu vou deixar ferver um pouquinho e vou montar o queijo prontinho pessoal agora eu vou montar o queijo que tá aqui ó a pelezinha e aquela carnezinha que soltou do osso né se fosse um momento de confraternização que fosse ter bastante gente em casa coisa e tal poderia fazer nessa refratária aqui aí poderia acrescentar cheiro verde acrescentar uns gomos de linguiça no meio coisa e tal mas é só para mim e ele então eu tenho que fazer em vasilhas pequenas porque daí eu corto um e se a gente não colocar coisas vegetais que estraga dá para durar bastante tempo eu posso deixar guardado então vou fazer em mais de um potinho aí aqui ó o ideal é colocar a primeira camada eu já coloquei um caldinho no fundo é só montar mesmo como se a gente fosse fazer um né tem que ser com a mão não tem outro jeito de fazer isso a gente coloca as camadas de corinho e intercala com a carne né quando cori depois põe a carne depois põe mais cori depois põe mais carne até completar a vasilha a carne tá fria ó aqui dá para vocês verem que já tem bastante colágeno na carne isso aqui é o seguinte para as pessoas que não são que não tem porco caipira a chance de conseguir fazer isso com um porco de granja é muito pequena né porque não tem tanto colágeno assim mas é o pessoal faz e coloca a gelatina aquela gelatina em color aí dá para fazer também faz com a gelatina aqui não precisa que o próprio colágeno que solta da pele do porco e do dos ossos já é o suficiente se fosse frango porco de granja teria que colocar aí é só montar aqui as camadas montar depois que tiver montado cobrir colocar um pezinho e deixar esfriar e aí só depois aqui de algumas horas aqui dá para degustar se fosse uma coisa assim que fosse ter gente em casa que eu fosse ter visitas tudo eu iria fazer com cheiro verde colocar umas cenourinhas cozidas dentro alguma coisa aí a gente corta mas quando a gente vai fazer assim que é só para mim e para ele eu não posso pôr porque senão estraga né não dura muito tempo assim dura mais vou acabar de montar aí e aí aqui ó montei as camadinhas né pelezinha carninha agora aqui eu vou colocar o colágeno que ele tá diluído porque ele tá quente né mas quando esfriar ele cola tudo e é esse que é o barato de formar o queijo vou falar de novo quem quiser fazer e não tiver porco caipira pega a gelatina é daquela sem sabor e prepara igual prepara gelatina normal põe no caldo e faz aí aproveita toda a pele do porco na verdade isso aqui é o objetivo disso aqui é aproveitar a pele do porco né esse pessoal faz muito um cabeça do porco também aqueles pedaços que na verdade fica lá e não tem muito o que fazer se aproveita assim se faz o queijo né aí tem que movimentar um pouquinho para poder encaixar aqui daí dentro para poder ficar bem coladinho foi para mais do que eu pensei que eu pensei que ia dar só um queijinho nessa panelinha aqui né que ela é pequena mas aí eu vou fazer na outra caçulinha porque sobrou ainda dá para fazer mais um aí aqui gente eu não tenho mistério né eu já montei as camadinhas pode colocar no meio pode por linguiça pode pôr o que você quiser no meio aí aí é só colocar o colágeno o colágeno e completar aqui aí eu dou uma ajeitadinha aqui para ele poder se encaixar no meio das peças para dar look aí depois vocês vão ver como fica bonito né só quando tiver pronta que vai dar para vocês verem como fica bonito a gente vai colocando vai ajeitando ele vai absorvendo vai colocando mais até aí quando esfriar que der para desinformar daí eu mostro para vocês aqui ó como deu uma quantidade boa eu tirei aqui na panelinha de barro para mim mas o seu já tomar de caneca isso aqui é igual um caldo de mocotó gente é a mesma coisa né valor nutricional é a mesma coisa né é bastante colágeno é muito saudável aí eu tirei aqui para a gente tomar a noite que está muito frio né e aqui é só esperar mesmo esfriar aí eu mostro quando ficar pronto aí gente ó chegou a hora de desinformar virei aqui porque precisava das duas mãos né aí vou tirar aqui ó tá ótimo aqui o outro esse aqui tá grudadinho ainda aí é isso aqui ó tá aqui a gente pode comer frio pode comer no pão pode comer com arroz aí depende do gosto da pessoa né isso aqui vocês veem que essa geleinha esse aqui é colágeno puro gente é o colágeno purinho aí a gente pega isso aqui no arroz quente no arroz quentinho assim fatiar colocar em cima do arroz uma delícia com pão também é gostoso com farinha com salada é gostoso né e o importante é que a gente come bastante colágeno e é bom para a saúde né deixa eu fatiar aqui só que eu preciso das duas mãos aí ó cortei um para vocês verem gente isso é muito gostoso nossa é muito bom e é uma forma da gente comer o colágeno saltável né colágeno hidrolisado que vende por aí pura bobagem as pessoas compram olha que lindo que fica e muito gostoso muito gostoso esse aqui eu vou comer com arroz fazer um arroz quentinho colocar a fatia em cima do arroz para comer é muito bom e é uma forma da gente dar total aproveitamento né e é gostoso gente deixa eu falar para vocês é gostoso demais aqui pode colocar um molhinho por cima quem gosta de fazer molho pode fazer aqui um molhinho caramelado um chutney de fruta fica muito bom e para comer tem mil e um jeito no pão você pega uma fatia dessa aqui ó que nem está aqui você pega uma fatia dessa aqui ó coloca num pãozinho francês pronto é uma refeição umas colinha de alface um repolinho picadinho é uma refeição e é delicioso é muito bom vou preparar meu almoço isso aqui era o que eu tinha para mostrar para vocês sobre o queijo de porco como é que eu faço aqui isso aqui com a cabeça do porco fica mais bonito ainda esse aqui foi o aproveitamento do material que eu tirei para fazer carne de lata mas com a cabeça do porco fica mais bonito ainda fica mais gostoso é para dar aproveitamento tá quem gostou deixa aí seu like comenta compartilha deixa a opinião de vocês aí sugestão de conteúdo para a gente tentar ir tocando o canal aí tá bom fraterno abraço para todo mundo e aí